Por causa de um começo de mês corrido, cheio de coisas, o Novas Séries do mês de novembro atrasou, e atrasou pra cacete, como é um dos vídeos mais queridos pelo público do Nerd Rabugento e ele tem que sair mais cedo ou mais tarde, aqui está a tão esperada lista com todas as séries que estrearam no mês de novembro de 2015. O Grande Gonzalez, uma série brasileira do canal da Fox, feita pelo pessoal do Porta dos Fundos, do canal do Youtube Porta dos Fundos, aí eu assisti ao primeiro episódio e achei igualzinho ao Porta dos Fundos, assisti ao segundo episódio e achei igualzinho ao Porta dos Fundos, e aí eu não vi mais. Tem gente que gostou, eu meio que ignorei. After Hours, bobagem adolescente fofa. Um garoto toma um pé na bunda da Asia, ele conhece uma garota maluquinha e seu amigo, ambos tem um programa de rádio, e os três passam a ter altas aventuras. Como eu disse, bobagem, mas fofinha. Master of None. A Netflix deu uma série exclusiva pro Aziz Ansari, um dos comediantes mais queridos do momento nos Estados Unidos. É uma comédia de situações pra um público jovem adulto que lembra, guardadas as devidas proporções, a ótima Louie do FX. FX. A verdade é que ela é bem igual à Louie, mas pra uma geração que ainda acredita que o mundo tem salvação. Agent X, um super agente que mora na Casa Branca em uma sala secreta criada pelos maçons, que só pode ser acessada pelo vice-presidente, no caso a primeira vice-presidente que é tão secreto, mas tão secreto que deixa a vice-presidente americana um pouco menos inútil. Papagaiada americanóide com segredos e mitologias que apenas os americanos interessam com direito amor-domo que sabe todos os segredos da Casa Branca. As séries da TNT são esterilizadas demais, limpas. Agent X parece bobagem em fast food e tem tudo pra passar no SBT. Quase um desenho animado. Flash and Bone, uma minissérie tão foda, mas tão foda que eu decidi fazer um vídeo especial só pra ela. Então você clica aqui e assiste ao vídeo de Flash and Bone. London Spy, até agora estou tentando entender sobre o que é essa minissérie London Spy. Eu jurava que era uma série sobre agentes secretos, espiões, algo assim, mas eu fiquei na dúvida. Deve ter uma história foda em algum lugar, pena que eu ainda não encontrei. The Frankenstein Chronicles, um policial sai em busca de uma garota desaparecida e de repente ele começa a encontrar cadáveres cortados e montados como um quebra cabeças. Sim, é o tal Vitor Frankenstein juntando cadáveres em uma história policial da era vitoriana. O primeiro episódio foi mais ou menos interessante, um pouco melhor do que eu imaginava, mas não foi o suficiente pra eu me lembrar de continuar a assistir. With Bob and David. Uma merda, zorra total é melhor que isso, não vou perder meu tempo nem falando dessa série. Ela foi cancelada há quinze anos e ela deveria ter continuado assim. Into the Badlands. Mais uma série história em quadrinhos da MC que decidiu abandonar as séries adultas, tipo o Mad Men, pra abraçar esse tipo de universo distópico dos quadrinhos. Kung Fu, luta de espada, líderes inescrupulosos escolhidos e uma caralhada de outras bobagens. Se você parar pra pensar um pouquinho vai achar essa série ridícula. Mas se você não está preocupado em pensar, talvez essa seja a melhor série de Kung Fu já feita pra TV americana. Chicago Mad, eu sempre digo que não gosto de séries médicas, e essa não conseguiu me surpreender. No dia da inauguração de um novo hospital em Chicago um trem de escarrilha, e dentro dele está nosso herói, o novo super médico lindo e perfeito contratado pelo hospital. Uma série genérica até os ossos e a gente sabe exatamente o que vai acontecer e dá pra prever até as frases dos personagens. Jessica Jones tem um vídeo especial sobre a série Jessica Jones e tem uma entrevista com os atores da série. Você clica aqui ou aqui e assiste aos dois vídeos. The Man in the High Castle, baseada num livro de Philip K. Dick sobre o universo alternativo em que os alemães ganharam a Segunda Guerra Mundial. Bobagem, série anética e higiênica, muito limpinha para o que se propõe. O primeiro episódio não tem nenhuma emoção, nenhuma, zero emoção. Se você gosta das séries da TNT como Fallen Skies ou Under the Dome, provavelmente vai achar The Man in the High Castle ótimo, mas é uma bosta. South of Hell, Mena Suvari faz o papel de Maria, uma caçadora de demônios que carrega dentro de si um demônio colocado por seu pai. Aí tem um outro demônio que voltou do inferno e está se vingando de todo mundo que passou pelo seu caminho. Fuja dessa bobagem gigantesca, não sei que você seja fã da Mena Suvari, goste de anões, padres exorcistas e seja uma viúva de Constantini. Superstore. Superstore é uma série água com açúcar tão adorável que é até capaz de você gostar dela. O estilo The Office de fazer comédia fez escola em 2015 e deve ter saído umas seis ou sete séries nesse estilo. Dessa vez é dentro de um supermercado. Eu assisti ao primeiro episódio e talvez um dia eu assista ao segundo. Qual a melhor nova série que você assistiu no mês de novembro? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal, siga o Castrezana no Twitter, siga o Castrezana no Facebook, seja patrão do Nerd Rabugento, assista aos outros vídeos do canal e se inscreva, não se esquece de se inscrever, é muito importante você se inscrever. E dê um joinha também, é legal você dar joinha. Se você não gostou pode dar um negativinho também que ele conta como alguma coisa boa. Vai, clica, se inscreve, assiste vídeo, segue nas redes sociais, faz toda essa papagaiada que precisa fazer. Deixa eu falar uma coisa importante. Visitem o canal Super 8, é um dos melhores canais de cinema que apareceram nesse ano e ele é parceiro do canal Nerd Rabugento. O Otávio é um cara esperto, ele fez vídeos sobre set explícito e Star Wars pra ganhar o público. Visita lá e depois você volta e me conta o que você achou do canal dele. Visita lá. Super 8. É foda.